Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na noite da quarta-feira, 6 de setembro, a sede da escola de samba Pito de Ouro, localizada na rua Mauá, foi invadida por criminosos. Conforme informações da Polícia Civil, o integrante da escola de samba, ao chegar no local, constatou que uma das portas da sede estava amassada e com sinais de arrombamento. Ao verificar o local, a vítima constatou que toda a fiação elétrica do pavilhão havia sido furtada, além de cabos, lâmpadas, reatores e outros objetos. O caso foi registrado nesta terça-feira, 2 de setembro, na Delegacia de Polícia de TAPES, que investigará o caso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL